Vamos lá rapaziada, vamos iniciar mais um videozão, mano, tá um calor nessa minha cidade, mano Nossa, já gravei 3 vídeos hoje, eu tô morrendo de calor, querendo ir embora, até gravar vídeo Mas então, fala pra vocês, aqui no meu canal, aqui no meu canal com o Joe GZ E hoje, eu vou tá fazendo um vídeo aqui pra você que é novato aí no mundo das motos Você que tá querendo machinerar como primeira moto e não sabe como passar a marcha, mano Eu vou tá ensinando esse vídeo, beleza? Eu já fiz um vídeo, há um tempo atrás, que é ensinando como reduzir, beleza? Vocês curtiram demais, muita pessoa tirou muitas dúvidas comigo Então eu resolvi fazer esse vídeo, que é como passar a marcha É uma coisa que você vai ter bastante dificuldade no começo Mas nada que, tipo, dois dias, no máximo, você já esteja manjando, tá ligado? Bom, pra quem não sabe, essa aqui é uma chinerai, beleza? Ela é 50 sinuidadas semi-automática O que é semi-automática? Quer dizer que a embreagem dela não tem na mão, tá ligado? É basicamente no pé lá, tá ligado? O câmbio dela é de quatro marchas, é tudo pra baixo De passar a marcha pra ela é tudo pra baixo Das 25 cilindrados, 150, 160 Já é diferente, tá ligado? É primeira pra baixo e resto pra cima Mas essa abise ou esse estilo de moto aqui É tudo pra baixo, tá ligado? Então eu vou ensinar agora melhor pra vocês aí Antes de tudo, mano Quero pedir pra vocês deixar likeão nesse vídeo Deixa o seu like, que é bem legal, mano Bem da hora mesmo, deixa o seu like Seu compartilhamento aí E também se você não me segue no Instagram Me siga lá que é a rede social que eu mais utilizo Então me siga no Instagram Que é bem da hora, beleza? Tô gravando vários conteúdos lá também Tô postando vários reais da hora Várias, mano Várias enquetes da hora Então me siga por lá, beleza? Então vamos parar de enrolação Vamos pra esse vídeo Deixa o like E agora eu vou ensinar a vocês Como passar a marcha de estinerário Bom, rapaziada Com a chave no contato Depois que você colocou a chave no contato Você vai ter que girar, né? A minha já tá engatada Mas caso a sua estiver no neutro Essa luzinha aí Aqui piscando O que você vai ter que fazer? Se você acelerar ela Ela não vai andar Bom, rapaziada Já tô aqui na minha estinerário, beleza? Ela já tá ligada Ó, já tá no neutro aqui E agora vamos lá Agora eu vou explicar pra vocês Lembrando Sempre tudo pra baixo, beleza? O que você vai fazer pra passar a marcha? Ó Olha lá no meu pé Eu vou dar um toquinho pra baixo Aqui automaticamente Já diz Já diz que ela tá em primeira marcha Tá ligado? Agora se eu Vou dar uma partida aqui pra ela É, eu vou dar uma partida aqui nela Olha, ela tá andando Se eu acelerar Ela anda, tá ligado? Então cuidado aí, mano Anda É acelerar bem devagar, beleza? Você tá começando aí Vou fazer a curva aqui Nossa, com uma mão Vai ser difícil andar Mas vamos lá Vou fazer a curva aqui Ó, porra Vai ver o que tá aí Como eu tô fazendo esse vídeo aqui Eu tô numa rua vazia aqui Então eu aconselho você Que tá aprendendo também Ir numa rua vazia, beleza? Vamos lá Como que faz pra mim Pra mim passar a marcha? Se você andar Ficando com essa marcha aqui, ó Vou até explicar Eu vou parar aqui Pra explicar melhor pra você E na tela dela, família Tem, ó Tem, tipo, uns níveis aqui, ó De um, dois, três, quatro Quatro, beleza? Bom Você tem que acelerar Quando você chegar nesse máximo aqui do um Quer dizer que você já tá no máximo da primeira, tá ligado? Aí você tem que trocar pra segunda Mas basicamente você vai sentir E também vai ouvir, tá ligado? A hora que você tem que passar a marcha, certo? Então vamos lá Vou acelerar Você vai ouvir que a moto vai pedir marcha, ó Tá pedindo marcha Pisou lá, tá ligado? Aí ela já troca Daí o que você tem que fazer? Voltar o acelerador E pisar, ó Quer ver, ó Tô acelerando Volto o acelerador Ó, tô acelerando Volto o acelerador Piso E acelero de volta Daí ela vai trocar de marcha, tá ligado? Vai fazendo isso daí Que você vai pegar o costume e passo Então Então basicamente é isso, mano Não, mano Não tem muito o que explicar, tá ligado? É Mano, você vai sentir Vai ver que a moto vai pedir marcha E você vai ouvir também, tá ligado? Então, ó Vou acelerar aqui Vou trocar de marcha Vocês vão ouvir, tá ligado? Ó Tô de terceira Ó, tá pedindo marcha Veram? Ela vai pedir marcha automaticamente Vamos voltar aqui Uma mão é chata fazer isso aqui Ó, de novo Vou sair de primeira aqui Vai explicar melhor pra vocês Ó, vocês vão ver Fica de olho no meu painel E quando sempre chega aqui, ó Basicamente aqui No 1 Eu já troco de marcha, tá ligado? Fica ouvindo aí Que vocês vão entender O que eu tô falando Fica de olho no meu painel E lembrando Quando você estiver engatado Se você estiver parado Se você dar um toque lá pra baixo Ela vai entrar neutra, tá ligado? Daí, ó Entrou em primeira de novo Ou se você quiser reduzir É só ir apertando aqui, ó Tá ligado? Que aqui reduz E aqui passa marcha Vamos lá agora Capacete queimar Vocês entenderam o que eu quis dizer Você vai sentir Vai ouvir A hora de você passar marcha, tá ligado? Então, que nem eu falei Quando você for passar marcha, mano É simples Você tá acelerando Preciso trocar de marcha Volta o acelerador Pisa lá embaixo E acelera de volta Tá ligado? Basicamente é simples, mano Então, ó Que nem Recapitulando aqui Tô acelerando Volta o acelerador Piso aqui Volta a acelerar No começo Você vai tá um pouco bugado Tá ligado? Mas depois vai virar costume E você vai fazer isso automaticamente Então não se preocupa, beleza? É só questão de tempo E questão de prática, beleza? Então é isso, mano O vídeo curto aqui É ensinando vocês aqui É como andar De... É... Ensinando vocês aqui Como passar marcha Do jeito certo, beleza? Não deixa ela limitar tanto, tá ligado? Porque pode estragar seu motor Então, mano Se você tá ouvindo... Tá... Tá lá, o normal Troca de marcha Troca de marcha, tá ligado? Não deixa ela... Limitar não, tá ligado? Pode estragar seu motor Então Com o tempo Você vai entendendo melhor, beleza? É questão, mano De... Mano Posso dizer Posso dizer Que é questão de minutos Que você vai aprender, tá ligado? Então É facinho Você vai andar tranquilamente, beleza? É... Então basicamente O vídeo aí Se você quiser, mano Uma parte 2 do vídeo Como... É... Trocar de marcha Com uma... Uma moto que tem Embriagem na mão Deixe aí seu comentário aí Abaixo Que eu vou fazer esse vídeo, beleza? Então eu vou finalizar o vídeozão aqui Se você gostou Deixe seu like Tamo junto Valeu Falou E até o próximo vídeo Falou E até o próximo vídeo Tchau Tchau E até o próximo vídeo Obrigado.